No dia em que ele me chamou Senti medo Não me via digno de maneira alguma E de saber os seus segredos Mas ele disse que havia me escolhido Para ser o seu profeta E me disse, faça o que eu lhe mandar E anuncie nessa terra E durante todo o tempo só falei O que ele ordenara Muitos já não fazem isso, mas não sei Eu só sigo sua palavra E agora veja aqui onde eu estou Dentro deste calabouço Me pergunto a mim mesmo se valeu Se valeu tanto esforço E aqui dentro do meu coração Ouço como uma canção A voz dele me acalmando E me diz Vou cumprir minha palavra Vou livrar a sua alma E fazer você cantar E eu ao erguer o meu rosto Ele me disse um dia Não tenha medo deles Eu estou contigo Eu velo sobre a minha palavra para cumprir Te constituo cidade forte Coluna de ferro Muro de bronze É meu filho Deixa eles tentarem Eles podem até pelejar Mas não vão prevalecer Sabe por quê? Porque eu sou contigo Porque eu sou contigo Diz o Senhor para te livrar Eu nunca vi Deus deixar quem é fiel Padecer, ficar ao léu Por fazer sua vontade Pode até ser Que pareça desprezado E que Deus deixou de lado Mas espera só pra ver Deus tem escape Tem milagre Tem vitória Tem resposta E na prova Não deixa você morrer Deus inquieta Incomoda Tira sonhos E preciso mandar Os para vir te socorrer Se te jogarem No calabouço Fica tranquilo Pois de cima Vem reforço Vem reforço Tem providência Chegando aí Então descansa Que o melhor está por vir Se te jogarem Se te jogarem No calabouço Hoje de cima Vem reforço Tem providência Chegando aí Então descansa Que o melhor está por vir Está por vir Está por vir Chegando aí Chegando aí Vem reforço Que o melhor está por vir O que é isso?